a mamãe pessoal o vídeo de hoje vai ser muito legal porque nós como falamos ontem à noite chegou a nossa visita tá fazendo o quarto do pipo a gente tava todo ansioso achando que ele não ia responder bem essa visita porque finalmente estão ocupando o meu quarto a minha cama é o meu espaço é e não ele tá muito querido a gente ficou muito surpreendido até porque como ele já conhecia a andréia eu acho que ele já assim no melhor e essa aceitação dele dita estaria usando o quarto dele tem sido muito legal muito legal mesmo ele vai dar mais a porta dá uma espiadinha e fecha mas ele não entra lá dentro do meu quarto foi invadido é ruim a gente sabe eu sei que vocês que recebem visita na sua casa quando tem alguém que vai dormir na casa é complicado com os nossos filhos né porque altera toda a rotina já quando eles acordam de manhã até a hora de dormir tem gente diferente na casa tem um movimento diferente as coisas meio que saem do lugar né mas vamos lá gente o que elas querem mostrar com esse vídeo pra vocês é que como veio é resultados ruins dos exames do pipo né ele apareceu que ele está pré-diabético e está com colesterol muito muito alto o que nós queremos fazer é fazer uma mudança não total mas um pouquinho mais radical na dieta dele justamente acompanhado já com nutricionista e com um médico com a nossa chefe é andréia aragão que a gente tem esse lá de curitiba eu vou levar vocês lá embaixo para vocês conhecerem ela é uma amiga muito querida de muitos anos uma pessoa extraordinária que veio com muito bom grato é para poder ajudar o nosso pipo então a melhorar a dieta e mostrar as coisas denciosas que ela sabe fazer e está fazendo e vai fazer agora com o pipo e vocês vão poder assistir então essa receitinha que hoje eles vão fazer tá bom pessoal vamos lá aqui é a minha querida amiga chat andréia aragão chegou ontem à noite e hoje a gente já tá aqui ó já tá na linda dá só um fluxo aqui ó e essa aqui é a nossa querida silei que sempre nos acompanha todo dia nos aguentem e aí faz finudinha deliciosa também tá de ajudante eu vou ver que tá cheia esse tipo de pesadinha mas que isso é esse é um pouquinho sobre como é a sua cozinha como você prepara os alimentos e o que nós temos para onde né e daqui a pouquinho que vamos fazer a perna com um ano esse tipo isso sim vamos hoje a gente tá preparando aqui toda alimentação vegana sem glúten né é principalmente sem lactose e sem ovos porque a restrição do tipo então a gente vai fazer hoje uma berinjela uma lasanha de berinjela com creme de castanha de caju o castanha de caju já tá aqui no molho para gente depois bater e fazer um creme como se fosse um creme de leite aí vamos ter também quiche de grão de bico que o grão de bico já tá aqui cozidinho vou mostrar para vocês a gente vai colocar de um creme de cheiro de bico brócolis e a de poró vai ficar maravilhoso depois vocês vão ver as receitinhas prontas e aí e aí e aí Uma coisa muito importante também que a Andréia mencionou aqui, ela mencionou sobre as restrições alimentares do pinto. Lembra que nós falamos de um exame que é o A200, para ver 200 tipos de possíveis intolerâncias alimentares do pinto. E aí, nós temos o famoso glúten, né? Que ele saia intolerante ao leite, a caceína, a clara do ovo, a gema do ovo. Então, é um desafio para a Andréia, porque é muito difícil, né, Andréia? Geralmente, a gente faz sem ovo, né? Mas com ovo, aí a receita fica boa. Mas ali, a gente vai substituir esse ovo por água de linhaça, outros ingredientes que deixam a nossa alimentação gostosa também. Porque não é só saudável, tem que ser saborosa, né? É, é isso aí. A gente precisa se alimentar bem. Importante. Então, não só essa riqueza, você não vê essa riqueza de variedades que a Andréia usa, ela... Quantos anos já, Andréia, você está trabalhando? Eu tenho 10 anos de experiência, né? Na área saúde, a gente tem relactose. Então, assim, super recomendo, a gente vai deixar aí embaixo o Instagram, a Andréia, para vocês poderem... Além disso, ela presta, é assessoramento, né, treinamento, que é o que ela... Chefe, é... Com o personal-chefe. Personal-chefe, ali, a Andréia, você está bem linda. É isso aí, pessoal. Então, daqui a pouquinho, o que está chegando, eles vão fazer uma comidinha junto, porque nós queremos incentivar ele a comer de forma mais natural, mais saudável. Gostaríamos de tirar um pouco de tanta proteína da alimentação, que acaba sendo um dos causadores aí do colesterol dele, está tão elevado, né? Pelo estudos, a gente sabe que isso influencia, sim, né? Olha só, chegou um amigo, né, que ele simplesmente entrou na cozinha. Pessoal, vamos lá, então. Vamos lá buscar o People aqui, e a gente já vai dar continuidade aí, um vídeo para mostrar as delícias, que a Andréia vai fazer para nós hoje, agora, ó. Chegamos aqui, vamos lá pegar o People, ele nem sabe que ele vai ser o cozinheiro do dia hoje. Então, até para motivar ele a cozinhar, a se interessar por alimentos mais nutritivos, mais saudáveis, né? Então, nós vamos lá buscar ele, porque ele fica até meio-dia, ele vai sair antes, já quebrar um pouquinho a rotina, mas ele vai fazer o almoço lá hoje com a nossa chefe, Andréia Aragão. Vamos lá buscar ele, então. Pessoal, chegamos aqui agora, pode custar o que fazer, então, ele é o último dia hoje, tá? Tá, tá, fala, fala. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Oi, 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 isso que estamos procurando o fico, mas... Oi, Julia! Não, tá aqui, vamos procurar a gente. Vamos ver se ele tá aqui com a salão. E aí, a tal, a gente procurando os tempos. Na cozinha, a gente não tá, acho, não tá. Não, só tem café aqui. E aí, a gente tá tudo fechado, acho que saiu daqui de manhã. De manhã? Será que tá com a... Oi, gente! Oi, Zati! Qual vai se a gente acha, né? Deve estar em uma casa relacionada. E aí, oi, oi, tudo bom? Estamos procurando o pipi. Olha só que dá uma hora, gente. Ei, tá lindão. Tudo bom, hoje? Olha, que... O que tu veio a ver aqui? O que tu veio a ver aqui? O que tu veio a ver aqui? O que tu veio? O que tu veio a ver aqui? O que tu veio a ver aqui? Tá lindão. Não, sim. Não, sim. Não, sim. É. Não, sim. Não, sim. Não, não. O que é que eu faço? Você entra em casa e cozinhar? Vou fazer uma comida lá. Porque eu vou cozinhar e cozinhar. Vou voltar com ele de manhã. Tchau, meu amor. 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 O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? É o bigode? O senhor manda? Não, não, não. Porque dá pra te anjo. Obrigada, tchau. Obrigada por estar aqui. Obrigada por estar aqui. Vamos lá. E o chinelo, chinelo? Vê o braço. E o chinelo, chinelo? Pode também almoçar com o nosso hoje. Eu vou buscar ele pra me errar. Tinha. 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 Olha, ele ficou meio agitado, porque... Ele acha que vai no carro dele. Vamos no carro da mamãe Ele tá um pouco frustrado porque quebrou um pouco a rotina De manhã ele tá na clínica, faz as atividades Tava no meio de uma atividade ali Interagindo um pouco com amor, um momento no descanso E eu convidei ele pra sair Pra gente ir lá cozinhar Mas depois ele vai gostar, vamos ver Vai pro Pippo Pippo, pode ser contigo Tu não vai treinar hoje? Tu não vai poder treinar hoje? Tururu, que tristeza Vem com a gente que agora a Andrea vai preparar a berinjela Vamos lá no ar Então para a nossa lasanha de berinjela vegana Nós vamos primeiro lavar as berinjelas Descascar e cortar em fatias Nesse tamanho, nessa espetida Depois é só colocar uma colher Pra essa quantidade de 5 berinjelas Eu vou usar a colher de 5 de alho Ficarada bem fininha Patentizinhos de bagunça Pra picar picante, eu vou colocar meia solher Pode ser a defumada ou pode ser a fábrica doce No coral, também, e colher Com a pilha também vai ser super boa Pra ficar bem coloradinho e insaborante Vai colocar uma colher do vinagrete E agora é só misturar com as mãos Agora vamos empanar nossas berinjelas e ainda dá pra assar No vídeo anterior eu não disse nem o sal Mas depois a gente lembrou, né? E colocamos o sal também, porque é muito importante Para não esquecer Agora já filmas empanadas Bem coloridinhas, bem meninas, temperatinhas A gente vai passar no fumbá, ó Ou usar farinha de milho triturada Pra ficar bem crocante Depois disso, nós vamos levar pra assar no forno Numa temperatura pacífica e quadrada Quando elas estiverem bem douradinhas Você vai tirar da boca bem fraca o azone Aqui, bota aqui em cima E espalha a pangulha aqui Põe aqui, ó Aqui Agora esse aqui Põe aqui, ó A pressada aqui Aqui não, senso Isso Mais Aqui no canto Isso Aí tá bom, André? Ou mais? Tá bom Tá bom? Tá bom? Molho Molho de tomate Tem Tem Tá bom Vai lá Tô Pico Magíter Eu vou me espalhar no sâmbro E... Tá bom? Tá bom Deixe a secundária Pode se ajudar? Assim? Parece aqui, ó Agora o molho branco Saúde, Gabi Saúde 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 Esse pra cá Esse pra cá Esse pra cá Esse pra cá Esse pra lá Esse pra lá Esse pra lá Essa coisa de cozinha E costura com bico que ano? Costura Costura? Costura também Bordado, né? Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Beijo meio. Agora tem um olho branco. Acho que vai ficar embaixo. Acho que é um pedaço. Peraí, meu amor. Vou pintar. Volta para cima do cu? Ou tira? Volta para cima. Pegou. Espera um pouquinho. Coloca aí. Isso. E dá para não se queimar. Agora o que a gente tem que fazer? Esperar. Esperar e fazer. Tá. Isso. Vamos lá. OK. OK. Vi asambleas! Estrelas aí. Vamos lá. E a tua lasanha de berinjela, Guido. Quem fez esse? Quem? O Guido. Que tempo! Hummm, que delícia! A importância também de a gente estar fazendo com que ele faça o alimento dele, organizar mesa, isso tudo o Pipo já faz, mas um prato como esse, mais elaborado assim, normalmente ele faz outros anchinhos, pães, o café da manhã, o cereal dele, isso ele faz sozinho, mas essa questão é um dos pratos mais elaborados, a gente está iniciando agora com o Pipo, ainda mais agora que a gente está implementando essa parte de uma alimentação mais saudável para ele também. aqui, eu gosto de que a gente quer fazer, o que que a gente quer fazer, não, o que que a gente quer fazer, o que tu quer fazer agora, mas tem que fazer o que? fazer o que? Eu vou chamar a galera, né, Tito? Eu vou pegar uma aqui. Não, tem mais alto, ó. Mamãe! Mamãe! Não, mais forte, mais forte. Mamãe! Não, mais forte, mais forte. Não, mamãe! Vamos forte! Mamãe! Mamãe! Vamos forte! Mamãe! Mamãe! Pessoal! Mamãe! 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 Amãe! Fala pra ela, que 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 ela tem que fazer? E vai comer? É comer duplicate. Um. Vai lá em cima chamar o vinho. Mas lá chamar o vinho pra comer. Traz o vinho pra comer. Só pra comer. Calma. Ai meu amor, Aline… Foi você que fez almoço. Foi você. Foi você que fez almoço. Foi você, meu amor? Fazer o cheirinho, né? Hum. Escuta, mãe. e o que é mentira perdeu a fome não tá mais que fome e abeliscando se quer chamar o nome vai lá chamar o nome mas não tá lá em cima vai lá E aí agora chegou o momento tão esperado que o pico quer desfrutar a comidinha que ele fez essa lasanha aqui de berinjela com o branco Nossa vamos botar no prato que delícia Nossa vou pegar salada também até provar a gente vai fazer o vídeo aí todos os meses para vocês e espero que gostem que comentam curta e um abração aí do coração para vocês um beijo